E aí pessoal do canal, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como que eu faço muda de coração roxo É um vídeo rápido aqui para mostrar para vocês A gente está com duas mudas, perceba que eu tenho aqui uma que já está com raiz e uma que está sem raiz O primeiro detalhe importante que você tem que se atentar é o seguinte Você pode colocar nessas estacas, essa planta aqui em água e aguardar que ela crie raiz em água? Sim, você pode, desde que a quantidade de água seja pequena Perceba que eu estou com pouca água dentro desse copo Nada de encher o copo até em cima e colocar aqui as estacas e aguardar que as raiz venham Por que você não deve fazer isso? Porque pode apodrecer Quando você coloca pouca água, dá certo, funciona Eu curto colocar um pouquinho de terra, como vocês podem perceber Quase nada de terra que junta essa água Olha só, essa mudinha aqui, ela está há sete dias na água E ainda não tem raiz Enquanto essa aqui está há 40 dias E olha a quantidade de raiz que essa planta já está Então vamos lá rapidamente Colocar elas aqui nos copinhos descartáveis Vou fazer um copinho descartável Para mim poder transferir ela aqui para a terra onde eu já tenho outras plantas Então quanto menos eu furar a terra onde eu tenho outras plantas, menos eu vou danificar as raízes Então logo eu optei por fazer um copinho descartável Então vou utilizar aqui terra de boa qualidade Está ventando para caramba, está bonito aqui o vento na palmeira Então estou colocando aqui já um pouco de terra Vou trazer essa aqui que já está com raiz As raiz ali Prontinho Vou completar com terra até aquela extremidade onde tem uma folhinha seca Olha só Se você for fazer tanto na terra quanto na água O ideal é que você deixe essa planta na sombra Bater aqui um pouquinho Mais um pouco de terra Beleza Prontinho Agora vou regar e deixar na sombra Vou pegar outro copo aqui rapidamente Furado também Fiz só um furinho Um pouco de terra nele Beleza Vim com essa estaca Criar um apoio aqui nessa planta Porque eu estou utilizando só uma mão E vou completar de terra até nesse ponto aqui Lembrando que esse aqui é o vídeo 1 Daqui a pouco Passado algum tempo aqui eu volto para mostrar para vocês Como elas estão E está prontinho aqui as nossas duas mudas Agora é regar Deixar elas na sombra E aguardar algum tempo Para depois a gente vir e passar ela para o chão Pessoal é isso aí Se gostou do vídeo Dá um sinal de joinha para a gente Se não é inscrito no canal Aproveita para se inscrever Um forte abraço a todos E até o próximo vídeo Aqui no Diário Verde E até o próximo vídeo